Ela passou do meu lado Oi amor, eu lhe falei Você está tão sozinha Ela então sorriu pra mim Foi assim que a conheci Naquele dia junto ao mar As ondas vinham beijar a praia O sol me ligava de tanta emoção Um rosto lindo como o verão E o beijo aconteceu Nos encontramos à noite Passeamos por aí Eu no lugar escondido Outro beijo lhe pedi No ar de prata no céu O brilho das estrelas do chão Tenho certeza que não sonhava A noite me ligava E a voz tão doce que me falava O mundo pertence a nós Hoje a noite não tem voar Eu estou sem ela Já não sei onde procurar Já não sei onde ela está Hoje a noite não tem voar Eu estou sem ela Já não sei onde procurar Onde está meu amor Eu estou sem ela Eu estou sem ela Eu estou sem ela E eu estou sem ela Eu estou sem ela Obrigado.